Top 10 casas mais legais no mundo A casa dos Flintstones Essa homenagem ao clássico desenho dos Flintstones já chegou a valer incríveis 3,25 milhões de dólares antes de seu preço ser reduzido para singelos 2,900 milhões Localizada na insularada Malibu, na Califórnia essa casa de um quarto e dois banheiros ocupa 230 metros quadrados com seu interior totalmente inspirado no desenho inclusive boa parte dos móveis são feitos de pedra originalmente Dick Clark fez a casa para a esposa mas hoje já pôs a casa à venda e como se por si só a casa já não fosse impressionante ela ainda possui uma praia particular A Casa do Buraco Negro dois artistas de Houston transformaram o bangalô que estava prestes a ser demolido em uma bela obra de arte usando tábuas que vêm do lado de fora da casa eles criaram uma espécie de túnel que vem desde a entrada até o jardim a ideia inicial era ter criado uma casa que pareces ter sido engolida por um buraco negro A Casa de Ponta Cabeça situada em Simbark, na Polônia essa peça arquitetônica mexe com o conceito de casa na cabeça de qualquer um Morar aqui provavelmente seria um desafio sendo que todos os móveis estão colados no teto ou devo dizer, no chão o que acaba deixando os turistas ainda mais curiosos a cada cômodo o interior é qualquer coisa menos moderno principalmente pelas cores dos quartos do primeiro andar a casa levou 114 dias para ser construída feita pelo designer Daniel Zipowski onde aparentemente teve a ideia com a afirmação sobre o comunismo e o estado do mundo O Arranha Céu de Madeira os antigos gangsters russos sabiam como fazer as coisas e Nikolai Sutaigan não era exceção ele começou a construir o Arranha Céu com a intenção de fazer uma casa com dois andares mas mudou completamente de ideia depois de ter visitado o Japão e a Noruega se inspirando nas casas com diversos andares o multimilionário começou a adicionar andar por andar em sua casa e acabou com uma casa de 13 andares e 43 metros de altura infelizmente a casa foi demolida depois de sua prisão por correr risco de incêndio A Casa Bolha essa casa com ar futurístico foi desenhada e construída na França nos anos 70 definitivamente essa casa tem raízes no mundo da arte sendo o proprietário nada mais nada menos que Pierre Cardin e desenhada pelo arquiteto húngaro Ante Lova a casa é tão impressionante que o ministro da cultura francesa a listou como um monumento histórico o interior é espaçoso e com formato oval providenciando luz natural e diversas entradas para todos os cômodos com diversas janelas estrategicamente colocadas para aproveitar a paisagem A Casa do Elefante e do Hipopótamo essa casa criativa é uma obra de arte feita por Michael Kahn e sua esposa Leda Levante o casal construiu a casa usando diversos materiais encontrados num período de 28 anos foi um bom tempo investido mas o resultado é simplesmente de tirar o fôlego o interior tem um ar bem de natureza complementado pela decoração pentei madeira sua entrada lembra a trompa de um elefante da onde vem seu apelido e como se não fosse o bastante outra parte da casa também foi apelidada só que dessa vez de hipopótamo pois lembram hipopótamo submergindo da água a casa de espuma rodeada por uma bela paisagem essa casa arredondada de dois quartos e três banheiros é inteiramente feita por literalmente uma espuma de poliuterano construída em 1969 essa aconchegante casa foi inspirada em uma temática cheia de curvas se você é fã dos anos 70 e de casas com personalidade e originalidade você vai considerar essa casa uma das mais legais do mundo a casa da caixa d'água essa caixa d'água transformada em residência a casa foi construída há mais de 100 anos atrás com mais de 30 metros de altura ela funcionou até 1990 quando recebeu reformas em sua fundação para a transformação e em 2007 um estudo de design tomou o projeto e transformou tudo isso em uma casa com incrível terraço com uma bela paisagem para o vilarejo de Stinnokersil a casa do hobbit construída com materiais naturais no país de galhas foram-se usados apenas 5.200 dólares de budget para a construção essa casa inspirada no senhor dos anéis foi construída por Simon Daly e ajuda de alguns amigos estima-se de mil a 1.500 horas trabalhadas no projeto e o que é mais impressionante eles utilizaram apenas três tipos de ferramenta motosserras, entalhadeiras e martelos o local da casa foi literalmente cavado e suas paredes de fundação são feitas de pedra e barro e como se não fosse o bastante a energia de toda a casa vem de painéis solares mesmo não sendo uma réplica da casa de Bilbo eu tenho certeza que qualquer hobbit se sentiria em casa a casa da cachoeira essa casa se encontra na Pensilvania nos estados unidos e foi desenhada pelo arquiteto Frank Lloyd Wright fazendo com que a cachoeira ficasse exatamente embaixo da propriedade esse lugar é tão bonito que já chegou a entrar em uma lista de 28 lugares para conhecer antes de morrer construída entre 1936 e 1939 a casa é uma das mais famosas propriedades nos estados unidos a residência realça a vegetação e água corrente que há ao redor com suas janelas modernas fazendo com que os visitantes absorvam a beleza da natureza o interior é espaçoso e decorado com móveis em madeira essa casa não é só incrivelmente única e sim um triunfo na arquitetura e aí e aí e aí